Peço a Deus que seja logo O nosso juramento Peço a Deus que seja logo O nosso casamento Quero ver-te na igreja Toda vestida de branco Carregar-te nos meus braços É o que eu desejo tanto Quero ver, Senhor vigário Enlaçar as nossas vidas Consagrar o nosso amor Peço a Deus que mande os anjos Neste dia de alegria Cantarem nosso louvor Seguiremos bem juntinhos Com ternura e com carinho A brindar o nosso amor E os anjos virão cantando Entre as mais lindas flores A canção de amor E os anjos virão cantando Entre as mais lindas flores A canção de amor Quero ver, Senhor vigário Enlaçar as mais lindas flores Enlaçar as nossas vidas Consagrar o nosso amor Peço a Deus que mande os anjos Neste dia de alegria Cantarem nosso louvor Seguiremos bem juntinhos Seguiremos bem juntinhos Com ternura e com carinho A brindar o nosso amor E os anjos virão cantando Entre as mais lindas flores A canção de amor E os anjos virão cantando E os anjos virão cantando Entre as mais lindas flores A canção de amor A canção de amor Obrigado.